Maria Maria Quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo A marca Maria Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz a fé Nessa marca possui A estranha mania De ter fé na vida A estranha mania Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo A marca Maria Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz a fé Sempre quem traz a fé Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida A estranha mania A estranha mania A estranha mania Sistema militares Essa marca vai ser A CIDADE NO BRASIL